Um dia eu estava sem dinheiro Me bateu o desespero Com vontade de lhe amar Mas você que estava tão distante Sei que estava difícil Não podia me amar Agora eu estou aqui sofrendo E você está sabendo E não quer mais me encontrar Você jurou que me amava E nunca me abandonava Não cumpriu com seu amor De repente você arrumou outro Me deixando no sufoco Sem ter dor me abandonou Agora eu estou aqui sofrendo E você está sabendo E não quer mais me encontrar Você jurou Que me amava E nunca me abandonava Não cumpriu com seu amor De repente você arrumou outro Me deixando no sufoco Sem ter dor me abandonou De repente você arrumou outro Me deixando no sufoco Sem ter dor me abandonou E não quer mais me abandonou E como é que está lento?